Olá pessoal, tudo bem? Nesse My Day de hoje, eu quero mostrar um pouquinho de como foi meu dia e falar de um amigo muito querido, Ismael José da Costa. É você mesmo, Ismael e família, Marilda e Ismaelzinho. Hoje esse My Day é pra vocês. Pra falar do Ismael, eu teria que falar aqui um vídeo de um ano mais ou menos, né? Porque é muita história esse homem aí, além de toda experiência que tem. Muita história a gente passou junto lá por vários anos que nós trabalhamos juntos em São Luís. Eu pude conhecer essa família, Marilda, o Ismaelzinho e o Ismael. E a gente se comunica até hoje, nós somos amigos mesmo, né? A gente pode se considerar assim. E o Ismael sempre tá aprontando aí, ele posta vídeos constantemente no Instagram, no YouTube. E ele que foi um dos incentivadores no passado, que quando eu falei que eu ia começar a postar vídeo, também estimulado pela Lília Bonfim, né Lília? Aí o Ismael já tinha um canal com muitos seguidores, eu falei, não acredito, também Ismael. E é assim, o Ismael, ele mora em Malataízes e olha só que interessante. Como eu sempre falo alguma coisa de saúde e segurança, o que eu posso dizer, Ismael? É um dos poucos profissionais que eu conheço na minha vida. Ele é um engenheiro eletricista que além de conhecer muito de elétrica na prática, ele faz projetos elétricos, faz projetos de combate a incêndio, faz laudos de aterramentos, enfim. Mexe com o Cade, ele é um cara completo. Ismael José da Costa. E o Ismael vive aprontando. E a última dele agora, eu vou contar umas coisas engraçadas que aconteceram aqui. Esse vídeo é mais pra eles mesmo, como eu disse, né? Eu falei que ia fazer um vídeo falando deles, até notei aqui. Deixa eu só pegar aqui no meu blog de notas. São muitas histórias, mas eu quero comentar algumas coisas, né? Ele tem uma história, gente. Eu não vou me aprofundar, mas pra quem trabalhou com a gente sabe. O tal do risquinho na cabeceira. Ele falou que todas as vezes que ele fazia um risquinho na cabeceira e que a cabeceira dele precisava ser trocada já, porque já estava toda riscada, ruída e precisava trocar. Então, eu acho que isso é uma propaganda enganosa. Quem sabe disso é a Marilda. Então, ele sempre falava, rapaz, no final de semana eu fiz muito risquinho na cabeceira. Não sei. Então, isso é uma coisa engraçada dele. Uma outra coisa, eu nunca vi ser homem triste. Nunca vi, gente. Sempre otimista, dando risada, incentivando as pessoas. Eu chamo que o Ismael tem uma atitude colaborativa. Inclusive, eu falo lá na empresa, pras pessoas que trabalham comigo, que a nossa fiscalização, o nosso dia a dia, ele é colaborativo, né? E aprendi isso com o Ismael. Outra coisa que eu notei aqui, ah, teve um dia, gente, que o Ismael Mineirinho, ele é o verdadeiro Mineirinho Uai Mineirinho Trem. Se tem um mineiro autêntico, é o Ismael. Ele é daquela região de Nova Era, Coronel Fabriciano, Timóteo, e hoje ele mora em Marataíses, né? Lá no Espírito Santo. E ele é o Mineirinho Uai Mineirinho Trem. E quando ele tinha que solicitar que fizesse alguma coisa, porque ele era o responsável por garantir que todas as questões elétricas fossem atendidas, né? Pelo pessoal de elétrica, ele sendo um fiscal, um fiscal não, né? Sendo uma gerenciadora de segurança trabalhando com a gente, gerenciando essa questão. Então ele chegou um dia para um engenheiro lá, eletricista da Vale, e falou para o engenheiro, precisa fazer assim, sem assado. E o cara, não, você, rapaz, um velho desse, se propondo a fazer isso, você fica lá naquelas reuniões, lá, toda sexta-feira, e fica lá, não sei o quê, depois vem aqui e fica fazendo essas coisas. E aí ele foi ouvindo, e se fosse eu, eu ficaria mais nervoso, mas eu ficava percebendo como ele ia reagir, ficava anotando, né? E aprendi também muito isso com ele. Aí ele falou, rapaz, sabe que você está certo? É, eu sou bobo mesmo, eu ganho muito bem, eu tenho aposentadoria, recebo aposentadoria, recebo um salário muito bom aqui na empresa, eu fico lá, nesse lugar que você falou, toda sexta-feira, porque o meu gerente manda, no ar-condicionado, participando de reunião, é, realmente, eu sou bobo, e você que é esperto. Que hora que você vai fazer tal coisa? Aí o cara falou, oh, pelo amor de Deus, eu vou fazer só para você parar de ficar atrás de mim. Muito obrigado, até mais. Depois eu venho aqui, que hora que você vai fazer? Ah, eu vou fazer às 10 horas. Então eu venho aqui às 10 horas, e fiscalizo se está tudo ok. E saiu sem estresse, saia dando risada, eu falei, cara, você tem um sangue frio muito grande. Ele falou, Romildo, o que me interessa é ele fazer aquilo que eu preciso que ele faça. Se ele vai espernear ou não, aí é um problema dele, ele que vai se estressar, eu não. Então esse é um outro ponto. Essa é a história do, você que é esperto, eu que sou bobo. E por último, essa história que está se tornando perigosa aí. Eu acho que todo churrasco do Ismael, ele tem que fazer um briefing de segurança com a turma, porque agora ele está com essa mania, toda a cachaça que ele ganha, ele pega meia dose e joga para o Santos. Só que o Santos está dentro da churrasqueira, pelo que eu estou vendo. E aí sobe aquela labareda toda, só que esse amigo dele, eu acho que estava tão emocionado, de estar sendo filmado por ele. Ficou muito colado na churrasqueira. Quando o Ismael jogou, levantou uma labareda que quase chamuscou o amigo dele. Então, Ismael, faz um briefing aí. Cuidado, esse negócio de jogar também líquido inflamável no fogo não é legal. Imagina o que faz dentro de você essa cachaça aí, né? Se no fogo, pega fogo com essa facilidade. Então, é isso Ismael. Quis contar esses causos aqui e dizer que eu admiro muito você, a sua família, a Marilda, o Ismaelzinho, os seus irmãos, que eu conheço alguns também, né? E dizer que você sempre foi um exemplo de pessoa agradável, de ser humano aí, nota 10 mesmo. Então, Deus abençoe você e sua família. E fica aqui o registro, porque eu sei, você sempre mostra que você está assistindo os vídeos aí na sua casa, põe na televisão. Então, fica esse registro histórico da minha homenagem a vocês aí. Tá bom? Marilda, aquele abraço. A gata está mandando um abraço para você também, Felipe. E um abraço forte para o Ismaelzinho também. Tá bom? Aí, Ismael, se você começar a fazer o que eu tenho recomendado, você pode falar aquela frase que eu falo no final. Você sabe por que a gente faz tudo isso? porque segurança é assim que se faz e eu faço. Beleza? Até o próximo vídeo. E se você gostou do jeito que eu faço os vídeos aqui no canal, se inscreva, compartilhe na sua rede social. Eu sou Romulo Cavalcante, especialista em segurança e falo dessas questões aqui no meu canal e também faço review e unboxing de produtos que podem ser usados para gerar saúde e segurança. Até o próximo vídeo. Tchau.